Boa noite galera, banda de escaso na área Tudo começou há muito tempo atrás Num tempo com pessoas assustadas demais Na correria do dia a dia Todo o tempo, todo o dia Atrás de um pão pra comer, sentados na esquina Sou mendigo, sou poeta e vou te ajudar Sou o cara que te ajuda se você precisar Pro humor do meu trocado eu te faço repetido Te conto a minha vida, baby, se você quiser me ouvir Se você quiser me ouvir Rock and roll, man Não tinha no poço mais nenhum trocado Vivia pedindo moeda, bebida, cigarro Troquei a vida que vivia Por míseros, trocados Fugindo de um mundo alienado Eu sou mendigo, sou poeta e vou te ajudar Sou o cara que te ajudar se você precisar Pro humor do meu trocado No mundo meu trocado eu te faço repetido Eu te conto a minha vida, baby Se você quiser me ouvir Se você quiser me ouvir Tudo que eu quero é ver lugar ao sol Sem ter que me ouvir Sem ter que me ouvir Sem ter que me vender ou jogar futebol E na poesia da madrugada ter o que comer Vivendo da vida que eu tenho Romano da madrugada ter o que sequer Vivendo da vida doiga E vou te ajudar Sou o cara que te ajuda se você precisar No mundo meu trocado eu te faço repetido Te conto a minha vida, baby Se você quiser me ouvir Se você quiser me ouvir, baby Se você quiser me ouvir